O Mike com certeza é o personagem mais forte de Tokyo Revengers, mas você já se perguntou o que torna ele tão poderoso? Nesse vídeo eu vou te mostrar porque o Mike é tão poderoso e como ele conseguiu chegar nesse nível. Então fica aí e vamos pro vídeo! Galera, todo mundo sabe que o Mike é o mais forte de todos, ninguém consegue aguentar os seus chutes. Então eu vou explicar pra vocês o que torna o Mike o personagem mais forte de Tokyo Revengers, vendo um pouco da sua história de fundo e o que torna ele temido por todos agora. E galera, eu já peço pra você bater no like com um ataque tão forte quanto o chute do Mike. Eu quero ver você arrebentando esse like. Aproveita e acerta também a inscrição com o sininho. Assim, toda vez que sair mais vídeos como esse, você vai receber e nunca mais vai perder nenhum. E esse vídeo, galera, tem alguns spoilers do mangá. Mas então, vamos pro vídeo! A primeira vez que ouvimos sobre o Mike foi no capítulo 2 do mangá. O Naoto é visto falando com o Takemichi o plano dele de voltar ao passado pra poderem mudar o futuro e salvar a sua irmã. O plano era impedir que os dois líderes da atual gangue Tokyo Manji se encontrem, porque no futuro eles serão a maior gangue delinquente de todo o Japão e causarão muitas mortes. Pra dar pra você uma ideia de quão grande e influente será a gangue Tokyo Manji no futuro, dizem que a maioria dos crimes que acontecem em todo o Japão, a gangue Tokyo Manji teria algum tipo de envolvimento de alguma forma. A gangue Tokyo Manji é conhecida por ter cometido todos os crimes imagináveis, de roubos até matar pessoas. Só isso já deve dar uma ideia de quão cruel e poderoso é o homem capaz de dirigir uma organização tão grande assim. Portanto, assim como nós, o Takemichi ainda duvida desse fato. Como pode o Doce Mike, aquele que todos nós vimos ser uma pessoa muito boa, como ele pode se tornar assim? Bem, isso é porque no presente, a gangue Tokyo Manji não é dirigida pelo Mike, mas sim pelo principal antagonista da série, o Teta Kisaki. O Kisaki está administrando a organização usando o nome do Mike. Dessa forma, ninguém ousaria desafiá-lo porque todas as outras gangues ou organizações têm medo de quão forte e terrível o Mike é. No entanto, o Mike nem sempre foi temido por todos, de maneira alguma. Antes de criar a sua gangue, ele só era respeitado pela sua família e pelos seus amigos. Originalmente, ele usaria seus poderes para proteger aqueles que ele amava e ele queria criar uma gangue que fosse o lar para todos os delinquentes. Isso porque a sua vida sempre envolveu dor. A dor de perder seus pais, a dor de perder o seu irmão, a dor de ser incompreendido e a dor de ser psicologicamente traumatizado desde muito jovem. Ele queria fazer uma grande diferença na sua vida e para as pessoas que ele amava. Por isso, o Mike guardava esse lado sombrio de si mesmo, ganhando a confiança dos seus entes queridos com uma personalidade engraçada e aquele carisma que todos nós amamos. Os seus entes queridos afirmam que o Mike faz com que qualquer pessoa de quem ele goste se sinta segura e calorosa. Ele sempre cuida dos que estão perto dele e os protegerá a qualquer custo. A primeira vez que vemos a força do Mike em uma luta real no qual o Mike está envolvido, com uma disputa entre a gangue Toman e a gangue Mabels com o seu líder, o Osanai. A Mabels é duas gerações mais velha que a Toman, o que significa que eles têm mais experiência e como seus integrantes são mais velhos, eles possivelmente teriam mais poder também. Essa luta foi causada pela Mabels atacar o amigo do Hayashida, que é o capitão da terceira divisão da Toman, também conhecido como Pachin. Durante este confronto entre as duas gangues, o Patin perde para o Osanai e pede para o Mike que o perdoe por ser tão fraco. Mas aí o Mike responde dizendo do que ele está falando, porque ele não perdeu nada. Com isso, todos da gangue Mabels começam a rir dele e até mesmo o Takemichi fica confuso sobre o que o Mike estava dizendo. Como assim o Patin não perdeu? Já que ele estava até mesmo lutando para tentar ficar consciente. Mas aí então o Mike começa a caminhar na direção do Osanai. E assim que o Mike chega perto o suficiente, ele chuta sua cabeça tão rápido que foi impossível desviar, nocauteando ele na hora. Isso foi apenas a primeira demonstração real da força do Mike, tendo em mente que a Toman tinha apenas 5 pessoas naquele momento, para lutar contra 50 pessoas da gangue Mabels. 10 vezes mais pessoas. Mas depois que o Mike derrotou o Osanai com apenas um chute, ninguém mais da Mabels o desafiou, embora eles tivessem 10 vezes mais homens. O Mike ainda os ameaça dizendo que se alguém acha que o Patin perdeu, para dar um passo à frente agora, para que ele possa matá-los. Ele sozinho desafiou as 50 pessoas sem hesitação. E com certeza, ele conseguiria acabar com todos eles. Mas então, da onde vem essa força do Mike? Bom, esse poder, a sua força vem desde a infância. Ele sempre foi um prodígio nas artes marciais desde muito jovem. O Mike sempre foi um gênio quando se tratava de lutar. No capítulo 123 do mangá, o Mike, o seu irmão mais velho Shinichiro, e a sua irmã mais nova Emma, estão todos sendo treinados pelo seu avô, que é um mestre em artes marciais. O Mike parece ser uma pessoa comum, agindo como um imbecil e zombando do seu irmão. E todos eles têm uma relação muito próxima. No entanto, quando se trata da sua bravura na hora de lutar, ele era visto como um gênio absoluto. O seu avô sempre o elogiava e se orgulhava de que o Mike era o seu neto. Sem dúvidas por causa do quão talentoso ele é. Para ser honesto, qualquer um ficaria orgulhoso de ter o Mike como neto. É claro que o Mike sempre foi gentil desde a infância. Por exemplo, depois de ouvir o seu irmão Shinichiro e seu avô falando sobre a adaptação da sua irmã mais nova Emma à sua nova vida, já que a sua mãe a abandonou no dojo do seu avô, o Mike decide ajudá-la no treinamento durante isso. Ele diz a Emma para chamá-lo agora de Mike, pois ele não quer que a Emma se sinta como uma estranha por ser a única a ter um nome estrangeiro. Desta forma, os dois seriam nomes estrangeiros e ela não se sentiria sozinha. É daí que o apelido Mike se originou. E a Emma, com lágrima nos olhos e um grande sorriso no rosto, diz para ele que não se importa com o nome dela. Mas nós, como leitores, sabemos que ela definitivamente se sentiu bem-vinda pelo gesto gentil do Mike. Já que a Emma, mais tarde, afirma que ela nunca mais se sentiu sozinha desde aquele momento em que o Mike a ajudou. O anime ainda entra em mais detalhes na história de fundo do Mike e mostra como ele conheceu o Draken. Quando o Draken estava na quinta série, ele foi enviado por um grupo de alunos do ensino médio que queriam que ele fosse buscar o Mike, para que eles pudessem lhe ensinar uma lição por ser muito arrogante. E o Draken, animado para ver que tipo de pessoa o Mike era, saiu correndo em busca dele. E para sua surpresa, o Mike era apenas um garoto da escola primária. Então, o Draken, sem saber como reagir, avisa ele que alguns alunos do ensino médio estavam procurando por ele e que ele foi enviado para levar o Mike. Instantaneamente, o Mike já gostou do Draken e concordou de boa vontade em ir com ele. Então, assim que eles chegaram onde os alunos do ensino médio estavam esperando, o Mike correu direto para o líder, saltou e chutou a sua cara desmaiando ele sozinho. Isso fez os outros do bando ficarem com muito medo dele. E então, eles fugiram. O Mike assim conheceu o Draken e eles se tornaram amigos. A partir daí, eles estiveram lado a lado sendo melhores amigos. Agora é só para analisar. Imagine um garoto de 10 anos de idade acabar de quebrar a sua cara com o chute voador na frente dos seus colegas. E você está nocauteado 100% no chão. Você literalmente se tornaria um meme no dia seguinte na escola, com todo mundo zombando de você. Então, isso só mostra o quanto o Mike treinou bem. E como ele já tinha um imenso potencial para crescer ainda mais forte, já que ele já batia em pessoas muito mais velhas do que ele desde muito jovem, com o estilo de artes marciais que o seu avô lhe ensinou. Agora, não é realmente especificado que tipo de artes marciais o seu avô estava ensinando para ele. À primeira vista parece ser Takewondo, mas você deve se lembrar que a história se passa no Japão. E Takewondo é uma arte marcial que se originou na Coreia. Então, provavelmente, poderia ser Karatê, mas especificamente o estilo Kyokushin. O Kyokushin é um estilo de luta que usa o pé para fazer os seus ataques, e está enraizado na disciplina de autoaperfeiçoamento e treinamento pesado. Em nosso mundo, o Kyokushin é usado principalmente por lutadores profissionais, mas especificamente, os lutadores de UFC. Pois o Kyokushin é uma luta estilizada, focado em golpear o seu oponente com força total em um combate corpo a corpo. E o Mike conseguiu dominar o estilo Kyokushin do seu avô e atingiu uma força perfeita, com a sua velocidade tornando seus chutes realmente eficazes e poderosos. Já que ele também foi capaz de nocautear o Taiju Shiba, o décimo líder da Black Dragons. E ele ainda fez isso sem nenhum esforço. Para nocautear alguém do tamanho do Taiju, a força que você teria que produzir seria quase igual a de tentar matar uma pessoa com um só golpe. Então, se o Mike não fosse bem treinado e disciplinado, ele poderia matar qualquer um a qualquer momento. O Taiju Shiba é uma das pessoas mais fortes de toda a série. Na verdade, ninguém seria capaz de derrotá-lo em uma luta um contra um. Ele é facilmente considerado o top 5 dos personagens mais fortes da série. No entanto, aí aparece o Mike com a sua velocidade que os outros personagens não puderam nem mesmo acompanhar o que aconteceu. E o Taiju estava de repente no chão nocauteado. Todos nós sabemos que o principal ataque do Mike é falado como um chute de míssil nuclear. Esse chute pode prejudicar qualquer um que tenha sido atingido diretamente por ele. É tão rápido que a única maneira de ver ele é se você estiver no mesmo nível da força do Mike. O que vamos dizer que é quase impossível? O Mike sempre foi muito forte e muito gentil, mesmo quando era apenas uma criança. Ele sempre priorizava proteger aqueles que mais importavam para ele. Foi apenas por causa de alguns eventos infelizes e pela manipulação de outros no passado que fez ele ser tão cruel no futuro. Ele também era muito ruim em expressar os seus sentimentos, sempre suprimindo eles e tentando puxar todo o fardo para si mesmo, sem realmente expressar as suas verdadeiras emoções para os outros. O que também foi um fator importante no motivo dele ter desenvolvido uma personalidade dividida que ele chamou de impulsividade negra. Se você quiser saber mais sobre a impulsividade negra do Mike, eu fiz um vídeo explicando por que ele se tornou mal no futuro. Dá uma olhada que você vai entender tudo certinho. Então, finalizando, essa é a resposta de por que o Mike é tão forte. É porque ele nasceu um prodígio e com o seu avô treinando desde quando ele era criança nas artes marciais, ele foi se fortalecendo cada vez mais. Até ficar tão forte que derrota qualquer um com apenas um chute. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixe o seu like para me ajudar, porque isso me ajuda muito. Também se inscreve e ative o sininho porque desse jeito, toda vez que sair outro vídeo como esse, você vai receber ele em primeira mão e nunca mais vai perder nenhum vídeo. Você já se perguntou por que o Mike sempre fica mal no futuro? Veja esse vídeo que está passando na tela que eu mostro por que isso aconteceu. Muito obrigado por assistir, até a próxima e fui!